Música 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 Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A Tia Ângela está com muita saudade de vocês. Alguns alunos ainda não voltaram, a nossa EBD já se iniciou presencial também. No finalzinho, a Tia Ângela vai fazer um outro convite para vocês, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa lição de número 8 da classe primária da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje fala sobre agar, águas amargas. Isto mesmo, crianças. Antes de iniciar a nossa lição, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, Te agradecendo por tudo, por este momento. Continue abençoando a cada um, Senhor, que se encontra ao Teu lar, que se encontra, Senhor Jesus, na Tua presença. Guarda-nos, ó Senhor Jesus, e me dá uma boa lição, assim, meu Deus, de aprendizado com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, vocês pegam a sua Bíblia. Vocês têm Bíblia? Ah, eu sei que tem. Peguem a Bíblia de vocês, que a Tia Ângela vai precisar. A Tia Ângela também vai precisar de vocês. Um papel e uma caneta para montar as atividades, tá bom? Então, nós vamos, então, falar do nosso versículo bíblico. Nosso versículo se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Olha, felizes, diz assim, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Vamos falar novamente, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 6. O que quer dizer isso, Tia Ângela? As pessoas que têm fome, fome de comida e sede de beber algo, beber uma água, beber um suco, beber um refrigerante. Não é isso que a Tia Ângela está falando. A Tia Ângela está falando da forma espiritual, de fazer a vontade de Deus. A fome quer dizer o quê? A fome da palavra, isso, e a sede da presença de Deus. Por quê? Jesus é a água, a água viva, não é? Isso mesmo. E a palavra de Deus, ela sacia toda a nossa fome. Ah, Tia Ângela, é verdade? Sim, é a nossa fome espiritual. Então, nós devemos ler a palavra de Deus e estar sempre na presença de Deus também. Vocês gostam de ler a Bíblia? É, é muito bom ler a Bíblia. A gente aprende muito com a palavra de Deus e aprende todas as coisas. A Bíblia tem história, a Bíblia tem geografia, a Bíblia tem matemática. A Bíblia tem várias coisas que você vai se edificar na presença de Deus. E a vontade de Deus que você vai seguir na sua vida vai fazer toda a diferença. E nós vamos aprender isso hoje. Vocês vão ver que a palavra de Deus faz toda a diferença na vida das pessoas. A lição que nós vamos aprender hoje é sobre águas amargas. A nossa história bíblica, crianças, se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo do 22 ao 27. Lá, fala sobre águas. Quem gosta de limão? Ai, tia, limão. É, limão é um pouco amargo, não é? Mas ele faz bem para a saúde. E ele é gostoso também, assim, com outras coisas, né? Para temperar uma salada, um peixe. Mas para comer puro, é muito azedo, não é? Então, é um pouco amargo também, não é? O gosto do limão. Vocês sabiam que na Bíblia também conta uma história sobre isso? Sobre, assim, alguma coisa amarga. É, águas. Águas amargas. Na Bíblia tem essa história, sabia? E o que aconteceu com essas águas, tia? Olha que interessante, mano. Deus cuidou do povo o tempo todo, não é? E cuida da gente até hoje. Deus cuidou do povo no Egito ali. Para libertar o seu povo, ele... Aconteceu ali dez pragas com o faraó, não foi? Isso tudo para tirar o povo de Deus das garras de faraó, para levar o povo de Deus para a terra prometida. Quando estava no caminho também, Deus abriu o mar vermelho. Nossa, quanta coisa que Deus fez para o povo, não é? Deus é muito maravilhoso. E ele cuida de nós. E olha que crianças, que interessante. O povo de Deus estava ali no deserto. Eles estavam no deserto. Vocês já viram, assim, deserto no filme? Desertos em fotos, né? A gente vê só areia, né? Muita areia, muita areia. E você não encontra ali coisas para comer, coisas para beber, não é? Imagina, vocês caminhando ali e com aquele calor, com o sol e com aquele calor e vocês com sede. Imagina, como o povo estava ali com sede. Eles caminharam três dias, crianças. É verdade. Caminharam três dias e estavam com sede. E ali, eles perceberam que não havia água. Ai, que sede. Às vezes a gente fica com sede algumas horas, não é? E já fica com muita sede, com muita vontade de beber água. Imagina o povo ali. Aí eles foram até Moisés e disseram, Moisés, Moisés. E onde eles estavam? Eles estavam num lugar que chamava Sur. Isso. Eles estavam num lugar que chamava Sur. Mas Deus protegia eles o tempo todo. Naquela caminhada, Deus colocou uma coluna de nuvens durante o dia. Para quê? Para proteger eles do sol. Deus cuidava do teu povo. E uma coluna de fogo à noite para dar claridade e aquecer o povo. Para não deixar o povo ali perecer, não é? Então, nessa cidade, neste local que chamava Sur. Eles estavam passando por ali. E há três dias caminhando, eles chamavam Moisés. Não aguentamos mais. De tanta sede. O que vamos fazer? Moisés, Moisés, estamos com sede. O que vamos fazer? E o povo ficava assim, falando para Moisés. Imagina uma multidão de pessoas falando com vocês. Estamos com sede. Estamos com sede. Imagina ali. Moisés tinha que estar muito na presença de Deus. Para saber a direção de Deus, o que fazer, não é? Porque, às vezes, nós estamos ali com tanta pessoa falando com a gente. E a gente tem que se concentrar ali na presença de Deus e ver o que Deus quer para a gente naquele momento, não é? E foi assim que Moisés fez. Moisés viu aquela multidão clamando. Sede. Estamos com sede. E ali havia crianças, idosos, várias pessoas, não é? De várias idades. Então, o povo de Deus clamava Moisés, viu aquela multidão e logo se prostrou diante de Deus. Porque tudo o que acontecia ali, as coisas que chegavam até Moisés, quando o povo teve fome, também foi a mesma coisa. Moisés não resolvia nada sozinho. Moisés orava ao Senhor, porque todas as respostas do bem é do Senhor. Não é, crianças? Às vezes, vocês vão fazer uma prova na escola. Às vezes, vocês têm umas decisões, assim, que vocês têm que tomar ali naquele momento. Então, o que devem fazer? Orar ao Senhor, porque as decisões, as nossas direções, estão nas mãos do Senhor. Foi isso que Moisés fez. Moisés se prostrou, orou, dobrou o seu joelho ali na frente, na presença do povo. E disse, Deus, o que vamos fazer? A multidão está com sede. E o povo começava a falar assim, no Egito, a gente tinha água, a gente tinha comida. Então, Moisés dobrou o seu joelho, clamou ao Senhor, e logo ali o Senhor ouviu a oração de Moisés. Porque Moisés era íntimo com o Senhor, crianças. Que vocês venham ser íntimos com Deus também. Moisés, que na hora que vocês drobarem os seus joelhos ali na presença de Deus, ele venha ouvir a voz de vocês, não é? Porque vocês têm comunhão com Cristo. Moisés, ali na mesma hora, Deus ouviu a sua oração. Então, Deus disse a Moisés, pegue ali aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pão, aquele galho que está ali no caminho. Pegue ele e jogue na água. Era a única água que tinha ali no deserto, crianças. Era aquela água amarga. Tinha ali um poço com águas, mas águas amargas. Como as pessoas iam beber aquela água? A mesma coisa de você apertar limão na água e tomar. Fica amargo. Não fica com gosto bom e nem mata a sede, não é? Eles estavam com muita sede. Então, a única solução que tinha ali era beber aquela água amarga. Mas não ia matar a sede, não ia resolver. Então, quando Moisés jogou ali aquele galho naquela água que estava amarga e depois deu para o povo beber. E eles se maravilharam, crianças. Por quê? Porque a água ficou doce. A água estava igual a água comum mesmo. Uma água amarga virar uma água doce. É as maravilhas que Deus faz. Ele transforma as coisas ruins. Porque a água amarga é uma coisa ruim. Em coisas boas. Na vida da gente não é diferente. Às vezes a gente está com pecado. Às vezes a gente fez alguma coisa que não agrada a Deus. E ele pega aquela coisa e transforma em coisas boas. Aquela atitude que a gente fez que não agradou a Deus. Se a gente entrega na mão de Deus, ele transforma aquela atitude ruim em atitude boas. Porque Deus está conosco. Deus está em nossa vida. E o povo se maravilhou com aquilo tudo. E agradeceu muito a Deus. E eles estavam ali o tempo todo ali com aquela sede. Imagina, você está com sede. Você acha uma água e bebe. Você fica muito contente. Muito contente. E muito alegre. Porque você está saciando a sua sede. Não é? E onde também nós podemos saciar a nossa sede? É na palavra de Deus. Porque ali tem refrigério para a nossa alma. A palavra de Deus é muito bom. Não é? E depois que o povo bebeu água. E ficou maravilhado com as coisas que Deus fez na vida deles. Moisés deu um recado para o povo. Diz. Povo. Deus diz para vocês continuarem firme na presença dele. E não se desviar dos caminhos dele. Por quê? Porque ele vai continuar fazendo maravilhas nas nossas vidas. Mas para Deus fazer maravilha em nossas vidas. Nós temos que estar ali pertinho dele. Ouvindo o que ele tem para dizer conosco. E fazendo a vontade dele. Porque senão jamais nós vamos ouvir a voz de Deus. Não é? Nós temos que estar na presença de Deus. E o povo agradeceu muito ali naquele momento. E diz que iria continuar caminhando na presença de Deus. Então, eles caminharam. Essa cidade, crianças. Onde eles também encontraram água ali. Chamava Mara. Por que Mara? Mara significa águas amargas. É isto mesmo. E depois o povo caminhou para uma cidade chamada Elim. Lá havia doze poços. Doze fontes. Fonte de água viva. Doze fontes de águas. E ali havia setenta palmeiras. Setenta árvores. E doze fontes. Onde lá eles acamparam. E ficaram. Mas o que aprendemos com isso? O que aprendemos com isso? O que aprendemos com isso? Aprendemos que a palavra de Deus nos edifica. Aprendemos que temos que estar na presença de Deus para fazer a vontade dele. E se a gente estiver na presença de Deus, ele ouve as nossas orações. Então, várias coisas que ali nos edifica, que trazem um aprendizado para a nossa vida. Vamos escrever agora. O que vocês aprenderam? Qual a parte da lição que vocês mais gostaram aí? Vocês vão escrever a parte da lição que vocês mais gostaram e fazer um desenho. Será que a parte da lição que vocês mais gostaram foi quando foi achado água? Ou quando achou a água amarga? Ou quando eles encontraram a água amarga, mas que Moisés orou e virou água doce. Porque Deus transformou a água amarga em água doce depois que Moisés jogou um galho de árvore dentro da água. Mas ali, esse efeito que deu foi efeito de oração. Não de mágica. Foi efeito de oração. Que possamos estar sempre na presença de Deus para aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Não é, crianças? Agora, nós vamos ouvir um louvor. E depois do louvor, nós vamos orar ao Senhor. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, 1 Um, dois, três palavrinhas Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Feliz está cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol e a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol e a chuva cai Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim 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 Agora vamos orar ao Senhor, crianças Que palavra maravilhosa que nós aprendemos, não é? Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, Pai Por tudo, Senhor meu Deus Que o Senhor tenha falado conosco, que o Senhor tenha ouvido as nossas orações Guarda, nos protege, nos livra de todo mal Abençoa cada criança que se encontra no teu lar Senhor, te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Crianças Crianças, a Tia Ângela deu um recadinho pra vocês Espero vocês na igreja, na escola bíblica dominical Tá bom? Já se iniciou a nossa escola presencial Está começando às oito e trinta Aguardamos vocês Amém? Tchau!